O processo de impressão não finaliza quando seu objeto sai da impressora. E sim, tem alguns passos que ainda devemos analisar para o pós-processamento do seu objeto. Ou seja, ele deve ser submerso em álcool e passar pela câmera UV para fazer a correta polimerização de sua resina. Meu nome é Djaras Cerucci, sou cirurgia dentista, trabalho com impressão 3D e hoje estou aqui para dar algumas dicas de como realizar o pós-processamento de seu objeto impresso. Finalizada a impressão, a recomendação é que o objeto impresso seja removido da plataforma com o auxílio ou de estiletes ou de espátula para remoção adequada. É importante a utilização dos EPIs em todo o processo da impressão 3D. Após a remoção do seu objeto da plataforma, nós recomendamos que a peça seja colocado em álcool etílico ou isopropílico de alta pureza. O álcool deve ser dispensado em um frasco e objeto submerso primeiramente em um dos frascos pelo tempo de 5 minutos. Depois de passado esse tempo, devemos retirar o objeto desse frasco e colocar em um álcool puro, ou seja, um álcool limpo, pelo período de mais 5 minutos. Após o tempo de permanência adequada em álcool e consequentemente remoção de toda resina que não foi polimerizada, o objeto impresso deve ser bem seco. Para isso, recomenda-se a utilização de jato de ar ou secagem natural, lembrando, sempre longe da exposição solar. Depois de seco, coloque o objeto impresso em câmera de pós-cura com potência mínima de 72 watts pelo tempo recomendado de cada resina de acordo com a bula. É importante ressaltar que o processo em câmera UV faz alteração de cor do objeto final. Então, lembre-se, em caso de impressão de provisórios, você sempre deve utilizar um tom mais claro do que o seu objetivo final. Por exemplo, caso você queira uma cor A3, você pode fazer a impressão com a cor B1. Assim, na maquiagem, você vai conseguir chegar na sua cor final. Seguindo essas dicas do pós-processamento, tanto da manutenção adequada em álcool e a manutenção adequada de sua peça em câmera UV, você terá sucesso em suas impressões 3D.